Paz do Senhor pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Todos bem? Espero que sim, espero que vocês estejam muito bem, sejam todos bem-vindos ao vídeo de hoje, você que está chegando agora não me conhece, prazer, sou a Ana, apesar de não estar aparecendo, mas vocês estão me ouvindo, então prazer, sou a Ana, criadora aqui deste canal de vlog Ana Paula Crochê Barbante, do canal de passo a passo Crochê Barbante para Destros e também do canal de passo a passo Crochê Barbante para Canhotos, sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade, como se o ateliê fosse de vocês. Meus amores, o vídeo de hoje é uma combinação de cores, eu vou produzir dois pares de tapetes, sendo que um tapete é uma encomenda, tá? E o outro não, o outro é pronta entrega. E as duas bases, as duas cores de base que eu estarei utilizando para fazer esse tapete, serão essas duas cores que vocês estão vendo, que é o bordô e a cor ferrugem. Os dois fios são fios de numeração 6, tá bom? E a agulha que eu vou utilizar aqui é essa agulha, 3,5, tá bom, meus amores? Mas eu preciso de outras duas cores para poder agregar mais cor ao nosso trabalho. E eu já selecionei as duas cores com quais eu quero trabalhar. Então, para poder trabalhar essa combinação, gente, eu vou utilizar essas duas cores aqui. Olha só, essa daqui, que é a cor chocolate, olha que coisa mais linda, gente. Número 6 também, tá bom? E a cor cru. A cor cru, gente, eu vou usar o fio 8, não tem problema, eu mesclar as duas cores juntos, tá bom? Não tem problema. Então, eu vou estar utilizando no meu trabalho essas quatro cores para poder fazer quatro tapetes, ok? São dois pares. De que forma eu vou fazer? Será que eu vou usar as quatro cores de formas diferentes? Será que eu vou fazer modelos iguais de tapete? Ou será que serão modelos diferentes? E aí, outra dúvida. Será que eu vou utilizar, então, as quatro cores, como eu disse? Ou será que eu vou utilizar apenas duas cores, três cores? Enfim, o que vocês acham? Deixa aí nos comentários, antes de prosseguir o vídeo, o que vocês acham que eu vou aprontar por aqui. Então, meus amores, é essa combinação que eu vou usar. Eu vou começar a produzir, então, meus tapetes, meus pares de tapetes. E aí, eu vejo se eu venho mostrando aos pouquinhos ou se eu venho mostrando todos prontos, tá bom? Provavelmente, eu vou fazer primeiro um par de tapetes e venho mostrar para vocês, tá bom, meus amores? Para vocês verem o resultado que vai dar e depois eu venho mostrando o outro, ok? Então, já vai deixando o seu like aí, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Ajuda a ranquear esse vídeo aí para mais pessoas, para poder se inspirar também nas cores, gente. Porque olha essa combinação, é perfeito, gente. Olha, eu acho que vai ficar simplesmente perfeita essa combinação, porque ela é muito linda. Então, eu vou produzir o meu tapete lá. Eu, terminando a produção dele, eu volto aqui com vocês. Então, já volto aí, pessoal. Voltei, pessoal, e olha só como que ficou lindo esse tapete, gente. Ficou perfeita essa combinação de cores. Aqui nesse tapete, eu decidi não colocar o cru. Então, eu coloquei apenas o bordô, o chocolate e o ferrugem. E olha só, gente, que coisa mais linda. Esse tapete, meus amores, ficou medindo... Deixa eu ver aqui... 66... Por 43... Ficou num tamanho ótimo, gente. Olha que coisa mais linda. E eu coloquei aqui, gente, a etiqueta marronzinha, ó. De couro sintético, tá vendo? Marronzinha, olha que lindo. Vou deixar para vocês abaixo aqui na descrição o link do Ateliê Zebra. Lá tem vários modelos de etiquetas, várias cores. Tem o kit papelaria, né, com carimbo. Tem as tags também para você colocar em suplase. Tem várias coisas. Então, vários produtos. Vou deixar para vocês abaixo aqui na descrição, tá bom, pessoal? Gente, vou produzir meu outro tapete. O outro tapete vai ser igualzinho a este. Esse aqui é o tapete versão Gisele Maria, da Luisa Delugue, tá bom? E eu vou deixar também o link para vocês aqui na descrição. Agora eu vou produzir mais um. E agora no próximo eu vou colocar o cru para vocês verem como vai ficar lindo, gente. Eu acho que vai ficar maravilhoso, porque esse aqui já ficou perfeito, gente. Vocês gostaram? Deixa aí nos comentários para mim. E eu quero saber também qual vocês gostaram mais. se é esse que eu estou mostrando aqui ou se é o próximo que eu vou mostrar, tá bom? Então, já volto mostrando o outro tapete. Gente, olha esse tapete. Que coisa mais maravilhosa. Ficou lindo. Ficou perfeito, pessoal. Esse tapete também... Deixa eu ver se ele ficou com o mesmo tamanho. Ele ficou com... Mesma coisa, gente. 66 por 43. Ficou do mesmo tamanho, gente. Olha que lindo. A única diferença desse tapete para o outro é que aqui eu coloquei cru, né? Tirei aquele bege ou chocolate e coloquei o cru. Então, ficou aqui vinho ou bordô, cru, o ferrugem e novamente aqui, né? O bordô. Olha que coisa linda, gente. Vamos ver quanto ficou pesando? Eu nem pesei o tapete. Deixa eu arrumar aqui. Colocar a minha balancinha. Olha só, meus amores. Eu gastei 314 gramas para fazer esse tapete. Então, para você ter uma base aí, uma ideia de quanto você vai precisar para fazê-lo. Esqueci de colocar a etiqueta, ainda não coloquei. Talvez eu coloque aqui a mesma que eu coloquei, só que ao invés de colocar marrom, talvez eu coloque a bege aqui. Vai ficar lindo do mesmo jeito. Bom, pessoal, o que eu fiz por aqui? Então, eu produzi esse tapete, né? Produzi esse aqui. Olha que lindo, gente. Meu Deus do céu, mas está perfeito, né? Olha que coisa linda. Eu quero saber de vocês qual é que vocês gostaram mais. Por favor, deixe para mim. Se é com a combinação cru ou se é com a combinação chocolate, tá bom? Ou o bege também dá certo, viu, gente? Ah, não me lembro se eu falei no começo do vídeo, mas o cru, gente, eu usei fio de numeração 8. Todos os barbantes foram 6, apenas o cru que eu usei, o número 8, tá bom? E nem deu tanta diferença assim, gente. Usei a mesma agulha, agulha 3,5, tá bom? E olha só, consegui produzir mais um tapete nessa cor aqui, ó. Porque eu falei para vocês, assim, que é par de tapete, né, gente? Só que olha só o que aconteceu. Eu disse que eu precisava fazer um par que era encomenda e o outro para outra entrega. Mas, na verdade, a minha cliente também das encomendas já ficou com esse tapete. Então, todos eles já estão vendidos para encomenda, ok? Para a minha cliente que pegou encomenda. O valor que eu vendo esses tapetes, gente, eu vendo R$ 40,00 cada um. Ou seja, olha, mais minhas colopicitas tão felizes. Tão tudo cantando aqui embaixo da janela. Bom, voltando ao nosso assunto. R$ 40,00 o avulso ou R$ 80,00 o par, tá bom? Mais o valor do frete. Bom, gente, é esse o vídeo de hoje. Eu vim trazer para vocês essa combinação de cores que eu achei que ficou perfeito. Ficou maravilhoso. Inspirem-se nas cores, gente. Não tenha medo de usar cores. Às vezes eu vejo vocês comentando assim, nossa, eu não sei combinar as cores. Gente, tem várias formas de você se inspirar. Através dos nossos vídeos aqui no YouTube. Vai olhar fotos lá no Pinterest, no Google, né? No Instagram. Olha, não precisa só olhar fotos de crochê. Às vezes uma combinação legal de roupa que você vê, né? Até mesmo na natureza. Gente, tem tantos meios de você se inspirar nas cores. Pega os seus barbantes, coloca um cone ali do lado do outro. Ah, eu queria usar como base, vamos supor, né? Eu quero usar como base esse vinho. Então pega o vinho, vai colocando próximos ali dos seus barbantes. Vê qual combina mais. Joga lá no Pinterest. Pergunta assim, né? Manda assim lá na pesquisa. Combinações de cores com vinho. Combinações de cores com ferrugem. E aí vai abrir para vocês lá várias opções, tá bom, meus amores? Então inspirem-se. Se quiser fazer dessa cor também, faça. Porque, olha, realmente ficou maravilhoso, gente. Achei que ficou coisa mais linda. Espero que vocês tenham gostado. Se inspirado, tá bom? Não esqueça de inscrever-se no canal se ainda não é inscrito. Ative todas as notificações para não perder nenhum conteúdo. E deixe aquele joinha para mim. Ah, compartilhe, é claro, com seus amigos, tá bom? Beijos, meus amores. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau.